Ah, 12 por 8, pressão de menino. Excelente, Felipe. Que bom. Eu tenho seguido a risca tudo que a doutora me recomendou. Ah, nem tudo. Nalva, por favor, deixa pra mim o resultado dos exames de sangue na minha mesa ainda hoje. Tá? Obrigada. É um absurdo, Felipe, você trabalhar aqui no hospital e não se cuidar, né? Mas eu me cuido. Se cuido e por que demorou tanto pra fazer os exames? Aham. E as imagens da ressonância magnética que a doutora Glaucia te pediu? Não adianta você me enganar não, porque tá tudo aqui na sua ficha, tá? É verdade, mas é que eu... Não tem mais nem menos. Agora eu vou cuidar de você, eu vou te acompanhar de perto, eu vou ficar no seu pé. Obrigado pela preocupação, mas é que eu não quero dar trabalho. Imagina, Felipe. Eu tô aqui pra fazer valer a todo o esforço que a Sabrina fez por você. por muitos anos. Zelando pela sua saúde, pela sua recuperação. Era muito bonito de se ver. Desculpa, Felipe, eu não falei isso pra você ficar triste. Não. Tá tudo bem, é... É saudade. Sei bem o que é isso. Quando eu penso no meu filho também, me dá uma... Doutora. Desce, meu. Oi. Já leu a Bíblia? Pra falar a verdade, não. Por quê? É onde eu encontro conforto e força pra suportar tudo que aconteceu, desde que a Sabrina se foi, desde que eu descobri que o meu filho não quer que eu me aproxime. A Bíblia é um livro como outro qualquer. Pois eu acredito que é mais do que isso. É a palavra de Deus. Se quiser, eu posso trazer uma... Não, não. Eu não quero. Mas eu agradeço muito a sua preocupação comigo, Felipe. Bom, não esquece de marcar a sua ressonância. E como eu falei pra você, eu vou cuidar de você bem de perto e vou ficar no seu pé, tá? Não, não esquece de marcar a sua ressonância. Não, não esquece de marcar a sua ressonância. Não, não esquece de marcar a sua ressonância. Se quiser, eu vou cuidar de você. Até a próxima. Obrigado.